Quando a lei parecia não existir. Sobral significou, durante a ditadura, a salvação de algumas vidas. Ele lutou por justiça. Ele era extremamente corajoso. Tocar no Sobral Pinto era talvez mais complicado do que fechar o Congresso. Contra a força, ele usou as palavras. O major disse a ele que então ele estava preso. E ele respondeu, preso coisa nenhuma. Ele fazia discurso para os outros presos. Causou uma verdadeira revolução dentro daquele batalhão. Ele não foi um animal domesticado. E na luta pela liberdade, ele conseguiu o impossível. O doutor Sobral Pinto, inclusive, sempre que encontrava comigo, dizia que era meu segundo pai. Porque ele tinha contribuído decisivamente para me salvar. Realmente, das garras do nazismo. Um homem que não se vendeu jamais. Não era movido por remuneração. Quer dizer, recusava causas milionárias. Juscelino queria indicá-lo para ser membro do STF, Supremo Tribunal. Ele rejeitou. E eu então achei que era de meu dever dizer, não senhor, eu intervinho para defender a Constituição e a eleição do homem-leito. E não para ter vantagem. Às vezes, oh meu Deus, como que eu vou pagar isto hoje? Aí a mamãe dizia, Heráclito, cobra dos seus clientes. E ele era louco para o futebol. Nesse terreno, ele era passional. O América perdia porque o juiz tinha roubado. Então o jurista dizendo que o juiz roubou injustamente. Um homem que nunca deixou de acreditar. Eu confio na justiça, eu confio na vitória final do bem. Sobral Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exertido. Primeiro de novembro, nos cinemas. Primeiro de novembro, nos cinemas.